Parado, parado, parado! Faz-te conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta da emoção Faz-te conta que ainda é cedo E deixar falar a voz do coração Faz-te conta que ainda é cedo Faz-te conta que ainda é cedo Faz-te conta que ainda é cedo Chega de casa